O Gleison Brita aqui no RC Master Fazendo a produção dessa semana Gravamos lá as bases no gravo Galera legal com o Rafinha O Iono A gente fez uma junção aqui, uma mudança legal Não é Gleison? O que você achou dessa levada? Show de bola, muito legal Bacana né? Demais Vamos ver o que vocês acham aí Mais guia tá? Me senta pra voz, mais guia Chega mais guia tá? Tchau E aí é tão ráguer né? E aí é tão ráguer, tá? E aí é tão ráguer Só o final Vamos pegar só esse final Ok? E aí gente, espero que tenham curtido aí né? Valeu, um abraço! Valeu galera, abraço! Obrigado Nelmo! Valeu Cris! Abraço gente, valeu!